Perfume novo? O Noah ganhou perfume novo? Não, deixa eu pôr a tampa pra você tirar Nossa, é cheiroso Passa o perfume, deixa o papai passar o perfume em você Deixa eu ver Fecha aqui, fecha Isso, deixa o papai passar o perfume Papai vai passar o perfume Coloca aqui Ai Hum, tampa Deixa a mamãe cheirar pra ver se tá cheiroso Deixa eu ver, vem cá Deixa a mamãe cheirar Nossa senhora, que delícia Vamos pentear o cabelo agora pra colocar uma roupa? Vamos trocar a roupa, né? Dá o negócio dele abrir e fechar Gente, ele ama perfume Gostou do perfume que a vovó deu? Nossa, guarda aqui, ó Aqui a caixinha que linda Não, é esse aqui que tem que guardar É esse aqui, ó Ó Ai meu Deus, como você é lindo Como você é maravilhoso Aí, ó, tampa Isso, guarda aqui agora Guarda Guarda aqui mamãe, guarda Isso Agora fecha Fecha agora com a tampa Fecha com a tampa Aí E aí É Já husky Águi, né? Eu também Obrigado.